DER UM VINHO MISTURADO COM FÉO PARA JESUS BEBER O ZELO PELA VOSSA CASA ME DEVORA Salmo 68, 69 Parte 1 Salvai-me, ó meu Deus, porque as águas até o meu pescoço já chegaram. Na lama do abismo eu me afundo e não encontro um apoio para os pés. Nessas águas muito fundas vim cair e as ondas já começam a cobrir-me. A força de gritar estou cansado, minha garganta já ficou enroquecida. Os meus olhos já perderam sua luz de tanto esperar pelo meu Deus. Mais numerosos que os cabelos da cabeça são aqueles que me odeiam sem motivo. Meus inimigos são mais fortes do que eu. Contra mim eles se voltam com mentiras. Por acaso poderei restituir alguma coisa que de outros não roubei? Ó senhor, vós conheceis minhas loucuras e minha falta não se esconde a vossos olhos. Por minha causa não deixeis desiludidos os que esperam sempre em vós, Deus do Universo. Que eu não seja a decepção e a vergonha dos que vos buscam, Senhor Deus de Israel. Por vossa causa é que sofri tantos insultos e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelho e meu amor por vossa casa me devoram como um fogo abrasador. E os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. Se aflijam a minha alma com jejum, fazem disso uma razão para insultar-me. Se me visto com sinais de penitência, eles fazem zombaria e me escarnecem. Falam de mim os que se assentam junto às portas. Sou motivo de canções, até de bêbados. Falam de mim os que se assentam junto às portas.